Bem-vindos, bem-vindos, vamos para um bate-papo interessante sobre o Reiki. Vamos lá. Obrigada. Eu tenho falado em vários vídeos, comentado essa questão, principalmente bem restrita ao Reiki Sui, mas que pode ser extrapolada, expandida para outros sistemas de energia. Mas, no Reiki Sui, a gente tem uma questão muito importante, que a mente do Reikiano não consegue controlar o Reiki, não consegue manipular o Reiki, não consegue direcionar o Reiki para esse ou para aquele ponto, para essa ou para aquela questão, para esse ou para aquele objetivo. O Reikiano, o que ele precisa fazer, o que ele precisa aprender a fazer é se colocar à disposição e ficar numa atitude de observador, atento ao que acontece durante a aplicação, à medida que ele vai avançando pelos pontos de aplicação. legal. Mas aí as pessoas me perguntam, poxa Luiz, mas e se eu não tiver motivação para aplicar o Reiki, se eu não quiser aplicar, e se eu não quiser cumprir os pontos, ou não tiver com vontade, e não tem que ter a iniciativa de oferecer o Reiki, de tentar atender o que a pessoa precisa, e assim por diante. E aí surge, então, essa questão desse vídeo, que é a gente separar um pouco as coisas, definir um pouco, ou definir melhor as coisas, podemos dizer assim. Porque a vontade de aplicar nós temos que ter, nós temos que estar ali, disponíveis como canal, nós temos que fazer em posição de mãos, nós temos que fazer em via distância, nós temos que ter a vontade de se colocar como observador, atento ao processo, nós temos que ouvir a pessoa, nós temos que oferecer o Reiki para as pessoas. Então, tudo isso é válido, tudo isso é válido e é importante. Mas, essa vontade, essa atitude, essa necessidade que nós temos de falar, as coisas de oferecer, de estar disponível, ela precisa se modificar a partir do momento que você começa a fazer a aplicação. Certo? Até um pouquinho antes, quando a gente faz aquela prece, quando a gente faz aquela oração, quando a gente faz aquele pedido pelos mestres, pelos mentores, pelo bem do cliente, a gente precisa restringir tudo isso de uma maneira que o nosso ego não se sinta à vontade para participar. Porque quando o ego entra em ação, nós não temos mais Reiki, nós temos o nosso que pessoal. E isso é muito ruim. Então, o cuidado começa exatamente quando a gente começa a aplicação. A gente faz uma pedida, a gente faz uma oração e a palavra-chave ali é que tudo corra, que tudo funcione, que tudo flua, que a necessidade do cliente, da pessoa, do receptor, do Reiki, seja atendida. Qualquer que seja essa necessidade. Porque a nossa mente não tem como descobrir isso. E a partir desse momento, a gente começa a imposição de mãos, usando ou não usando símbolos, aplicação nos pontos recomendados, ou uma aplicação mais intuitiva, indiferente. A gente começa a aplicação. Certo? Então, aquela vontade de oferecer, de comentar sobre o Reiki, de estar disponível, precisa existir. Mas o que não pode existir é a questão de querer direcionar. vou mandar Reiki para arrumar emprego, vou mandar Reiki para arrumar marido, vou mandar Reiki para arrumar esposa, vou mandar Reiki para passar vestibular, vou mandar Reiki para curar. Esse ego se manifestando, esse ego falando, ele preenche os nossos canais e sobra muito pouco espaço para o Reiki. Então, isso não funciona. Embora as pessoas gostem muito. As pessoas gostem. A gente vê todo o assistente nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, e assim por diante. Manda Reiki para isso, Reiki para quê? Vou mandar Reiki para tal coisa, quem quiser se inscreva, Reiki para não sei o quê. Infelizmente, isso não funciona. Por quê? Isso não funciona, não é? Interessante, interessante. Porque eu penso que as coisas ou funcionam ou não funcionam. As coisas não podem funcionar uma vez e falhar nove. Isso implica em uma perda de credibilidade, isso implica em uma ineficiência da técnica. E eu passei muitos anos fazendo atendimentos presenciais, continuo fazendo atendimentos à distância, e as pessoas chegam até mim, chegam até o Reiki, realmente querendo resolver um problema. Mas, na maioria das vezes, a pessoa não sabe a causa do problema. ela tem algo incomodando, mas ela não sabe o porquê. E o Reiki vai na causa. Porque a nossa consciência, a nossa alma, conduz a energia para a causa. A pessoa que chega para você pedindo, o Reiki, não é que chega para você pedindo para parar de fumar, quer um Reiki para parar de fumar. Ela não sabe por que ela fuma. Ela fuma por um problema mental, por um problema emocional, por um problema físico. Fumar não é nem tanto o problema. O problema está lá embaixo. Então, aí você aplica Reiki e a pessoa não para de fumar. A pessoa está com dor de cabeça, você aplica Reiki e não para o dor de cabeça. E aí a gente chega num ponto que as pessoas pensam, então, o Reiki não funciona para nada, porque tudo que eu procuro com o Reiki não se cura, não se resolve. O que é esse Reiki? Qual a utilidade disso? Então, o Reiki vai na causa. Uma dor de cabeça, às vezes, é uma causa física, um problema digestivo. Às vezes, é um problema emocional que gerou um problema digestivo que gerou a dor de cabeça. Se não resolver a questão emocional, não adianta mexer no físico. Então, o Reiki vai para onde é necessário. Se o necessário for o mental, ele vai para o mental. Se é para o espiritual, vai para o espiritual. Se é para o físico, vai para o físico. E o Reiki não tem como saber disso. Como é que eu vou adivinhar a razão dos problemas do outro? Às vezes, o outro chega, o cliente chega e diz Ah, eu estou bem, estou tranquilo. E aí, vai para uma aplicação e a pessoa tem uma crise de choro, tem uma catarse, porque ela estava guardando alguma coisa dentro que ela não conseguia falar, não conseguia expressar. Então, ela dizia para mim, estou bem, estou muito bem. Eu vim para o Reiki, não sei porquê. Muita gente chegava para mim dessa forma. Não sei porquê se fosse no Reiki. Não sei, meu pai mandou, minha mãe mandou, minha esposa disse que é bom, meu esposo disse que é bom, meu primo me recomendou, mas eu não estou, eu não sei, não tenho problema. E aí, as coisas vêm à torna, porque as pessoas entram num processo de negação que nem elas sabem o que está acontecendo. E depois de algum tempo, a razão principal fica escondida nas profundezas da nossa consciência. Então, a gente aplica Reiki conforme a necessidade do outro. E a gente tem que ter essa vontade, essa iniciativa de cumprir as etapas, de cumprir os pontos, de se tornar intuitivo, de fazer a anotação mental. Mas isso é diferente de querer direcionar o Reiki para isso ou para aquilo. conduzir a energia também é diferente. Você conduz a energia com as mãos, com o olhar, com o sopro, você conduz para lá ou para cá, mas você não controla essa energia. Toda vez que tenta controlar, quem tenta controlar a energia é a mente. A mente quer se assenhorar do Reiki e quer se assenhorar da situação. E quando ela faz isso, não é mais Reiki. E aí surgem problemas. Você fica cansado, você fica estressado, você se incomoda, você se irrita porque você está gastando a sua própria energia. E mais do que isso, a sua vontade, a sua necessidade particular de querer salvar o outro, de querer curar o outro, de querer resolver o problema do outro, gera conflito. porque é a sua energia contra a energia do outro. O seu ego vai bater de frente com o ego de quem está recebendo. E isso gera conflito. Porque eu quero uma coisa e o cliente quer outra. Então a postura do Reiki precisa ser essa de estar à disposição. Fazer anotações mentais para depois talvez conversar com o cliente após a aplicação. Mas sempre mantendo na mente que é a necessidade do outro que está ali. E o Reiki vai para essa necessidade seja ela qual for. E como é que a gente resolve essa questão? Tá, mas e como é que eu sei que o Reiki funciona então? Se eu não consigo direcionar para lá e para cá, dizer que vai aplicar nisso e naquilo, e que às vezes aplica para parar de fumar e não para, pica na dor de cabeça e não para da dor de cabeça. Como é que eu sei? Pela observação. Tanto o cliente, a pessoa que recebe o receptor, que recebe o Reiki, tem que se observar. Quanto o Reikiano tem que observar. Quanto o terapeuta tem que observar o cliente, e perguntar para ele, entrar em contato com ele, através de um diálogo, para que ele traga essas modificações. Porque elas acontecem. E isso eu percebi ao longo de toda minha trajetória como terapeuta. O Reiki funciona. A energia vai para algum lugar e resolve aquilo e começa a colocar as coisas em andamento. e a pessoa resolve os problemas. Às vezes a energia chega a um ponto de curar realmente. Situações bem impactantes, exemplos bem impactantes. Às vezes a pessoa tem uma ideia de procurar um médico, de procurar uma assistência, de procurar uma pessoa. Às vezes a coisa é um pouco mais ampla, a nível de consciência mesmo. E duas pessoas que não se falam há 15, 20 anos se encontram na rua e se abraçam. Então, os caminhos que a consciência da gente usa a energia do Reiki e o que ela resolve com isso é só pela observação que a gente tem como identificar. É o único caminho. Porque o cliente ir falar, o receptor dizer ah, fiz isso, fiz aquilo. Às vezes é só na mente. Lá no fundo, onde realmente precisa mudar, a coisa não foi nem tocada ainda. Então, como terapeuta, é importante que se estabeleça o diálogo. Uma atividade terapêutica realmente. Quando é um Reiki ano aplicando em outra pessoa, a gente vai aprendendo aos poucos. Se você se mantiver nessa postura de canal, de simplesmente oferecer o Reiki e estar à disposição para que a energia flua, é o que mais engrandece o Reiki ano. A gente oferece. Pronto. Só isso. É o suficiente. Então, é muito importante essas diferenciações. O Reiki ano precisa estar atento a isso, precisa estar constantemente presente nesse aspecto para evitar que o nosso ego entre no processo e diminua o Reiki. Certo? Gratidão a todos. Gratidão a todos.